Bom dia, amigos! Na reflexão que trago para nós todos hoje de nosso amado mestre e mentor Peter Drucker, uma observação da maior importância de que nem todas as pessoas encontram-se naturalmente dispostas e preparadas para o exercício do comando e da liderança. Nosso adorado mestre recomendava enfaticamente a todos que aspas, pesquise-se. Algumas pessoas trabalham melhor como subordinados. O general Patton, o grande herói americano da Segunda Guerra Mundial, é um excelente exemplo. Foi o maior comandante de tropas dos Estados Unidos. Mas quando lhe propuseram um comando independente, o general George Marshall, chefe do Estado-Maior dos Estados Unidos, o mais bem-sucedido selecionador de pessoas da história daquele país, disse Patton é o melhor subordinado que o exército americano já produziu, mas seria o pior comandante. Essa lição é tão importante que eu me sinto na obrigação de repetir o que todos nós temos que fazer permanentemente. Diz o mestre, pesquise-se. Algumas pessoas trabalham melhor como subordinados. O general Patton, o grande herói americano da Segunda Guerra Mundial, é um excelente exemplo. Foi o maior comandante de tropas dos Estados Unidos, mas quando lhe propuseram um comando independente, o general George Marshall, chefe do Estado-Maior dos Estados Unidos e o mais bem-sucedido selecionador de pessoas da história daquele país, disse Paton é o melhor subordinado que o exército americano já produziu, porém seria o pior comandante. Jamais impote-se alguma perca de vista essa verdade absoluta e definitiva, para não converter e tornar um ótimo e excepcional colaborador num péssimo e medíocre comandante e chefe. Desastre na certa. Bom dia e até amanhã.